15 mil juízes, defensores, promotores e outros profissionais do judiciário começaram hoje um curso para lidar com casos que envolvam usuários de drogas. A aula inaugural foi hoje no Conselho Nacional de Justiça. O curso inédito sobre drogas e sistema de justiça faz parte do programa Crack é Possível Vencer e teve início com uma teleconferência aberta pelo ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, pelo ministro Ayres Brito do Supremo Tribunal Federal e pela Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon. Por um lado, nós sabemos que o tráfico exige o enfrentamento duro por medidas policiais e sanções pesadas da lei para os traficantes. De outro lado, é absolutamente comprovado e correto que o dependente químico, que o usuário não seja tratado com as sanções penais, mas seja tratado por meio de ações de saúde. pública, ou seja, diferenciar o traficante do usuário é uma peça central do nosso plano. O curso de capacitação é promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a Senad, e pela Secretaria de Reforma do Judiciário, ligadas ao Ministério da Justiça. São parceiros do projeto o Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais e as Faculdades de Direito e Medicina da Universidade de São Paulo.